Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. João 9 é o capítulo que você já leu hoje, confere meu querido irmão. Não? Bom, então João 9 é o capítulo que você vai ler ainda hoje, certo? Por quê? É porque João 9 é o texto bíblico proposto pelo projeto Reavivados por sua palavra para hoje, para que todos nós leiamos hoje o mesmo capítulo, não é mesmo? Bom, eu já li. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando eu terminei de ler João 9, a canção que me veio aos lábios foi uma que diz Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Você já ouviu essa música, amigo ouvinte? Não? Então leia João 9 e depois responda. No que é que você crê? Porque, infelizmente, é possível ler a Bíblia e mesmo assim crer em outra coisa e não em Deus. Crer em seu formalismo religioso, crer em sua tradição, crer em suas próprias obras, crer numa interpretação distorcida do texto bíblico, Crer na mentira, crer no dinheiro, crer até no ateísmo, mas não crer na palavra de Deus. É isso que o texto de hoje mostra. Quem tinha bons olhos não conseguia enxergar e quem era cego sendo capaz de realmente ver. Não basta você ter a palavra de Deus exposta diante de você, meu querido irmão. É preciso você ter o coração aberto a Deus para que Ele opere em você, não somente o efetuar, mas também o querer. É preciso uma rendição completa do eu, da vontade, dos gostos e dos desejos ao Senhor para que Ele transforme tudo. Caso contrário, você poderá ter a palavra de Deus e não ser reavivado. E, ao fazer a sua leitura bíblica de hoje, busque não somente a palavra de Deus, mas também dê a permissão para ser reavivado por sua palavra, ok? Você concorda? Estamos combinados, então? Ok. Então, aprenda bastante hoje com os relatos da cura do cego de nascença, dos fariseus interrogando o cego e de Jesus revelando-se a ele. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.